Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao canal SS por Gaia. Muito feliz por estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Vernier. E hoje eu estou num lugar muito, muito, muito especial. E para falar sobre conexão. E o quanto às vezes a gente está lá no automático, fazendo as nossas tarefas, tanto domésticas como profissionais, como mãe profissional, pais também, né? E às vezes a gente esquece do quanto é importante a gente se reconectar. A gente olhar para dentro, respirar fundo, ou talvez tirar um final de semana para realmente fazer essa conexão profunda de contato com a alma, corpo e planeta. E hoje eu estou aqui num lugar muito, muito especial justamente para falar sobre isso. E se você está chegando aqui no canal, eu quero convidar você para se inscrever, acompanhar tudo o que tem aqui, clica no sininho para vocês ficarem sabendo de todas as novidades que acontecem por aqui. Para aqueles que já acompanham o canal SS por Gaia, eu me sinto muito honrada, imensamente grata pelo apoio, pelo carinho e principalmente por estarmos juntos. Lembra também de curtir esse vídeo, porque é muito, muito importante para que a gente... Para que esse vídeo seja levado para mais pessoas. E também compartilhe nossas redes sociais, que assim a gente leva a nossa mensagem para o mundo. E gente, hoje eu estou aqui, muitos de vocês que acompanham o canal SS por Gaia sabem o quanto a gente vem dedicando amor, cuidado, carinho para proporcionar uma experiência maravilhosa para vocês. E agora eu vou contar uma breve história sobre esse lugar aqui que eu estou e principalmente sobre esse momento e o porquê que a gente está falando de conexão. Bem, quando eu iniciou o canal SS por Gaia lá em 2019, que eu não esperava que ia ter um sucesso da forma que ele está tendo e principalmente também não esperava a conexão que as pessoas iriam ter comigo, com o tema, com a minha voz, com a nossa conexão, com a nossa interação. Bom, pensando nisso, olhando para tudo isso, eu percebi o quanto as pessoas queriam e sentiam vontade de falar sobre o que sentiam. E aí, muitas conversas aconteceram. E nessas conversas, muitos de vocês me pediam um encontro. Por quê? Se sentiam desconectados e principalmente tinham aquela sensação de que estava fora ou de que sentia saudade de algum lugar que estava fora, no exterior. E aí a gente vem conversando e vocês pediam para ter um encontro, porque a gente conversa sobre muitas respostas, eu ajudo vocês a encontrarem as respostas de vocês que estão aí dentro, ou seja, eu não dou respostas, mas eu consigo auxiliar vocês a realmente conectarem com as suas respostas. Então, pensando nisso, atendendo os pedidos dos nossos seguidores, nós e o Vila Aventura, aqui no Rio Grande do Sul, começamos, iniciamos um projeto junto que se chama Conexão Gaia. E a Conexão Gaia é uma imersão, é uma jornada de três dias inesquecível, onde a gente faz realmente, é uma conexão de alma, corpo e planeta. Aqui a gente tem possibilidade de nos reunirmos e realmente fazermos essa conexão juntos. Por quê? Como eu falei no início do vídeo, às vezes a gente tem dores, às vezes a gente tem anseios, às vezes a gente está lá no automático, às vezes a gente tem conflitos dentro de casa, às vezes a gente tem conflitos até mesmo no trabalho, principalmente aqueles conflitos internos, que nos acompanham diariamente. E quando a gente coloca uma pausa na vida, um ponto zero, tudo isso começa a mudar, ou seja, fazer uma virada de chave. A gente precisa ter uma renovação. E falando em renovação, eu lembro sempre muito da história da águia. A águia, ela é o animal, ou seja, ela é a ave, é uma das aves que mais vive. Não sei se você sabe, mas a águia, ela vive 70 anos. Só que para ela viver 70 anos, ela passa por um processo de renovação. E muitos de vocês estão passando por esse processo. E não tem renovação sem sofrimento. Então, a águia vai lá, quando ela tem 35 anos, as penas estão pesadas, o bico está muito longo, as unhas estão muito compridas, e isso tudo dificulta ela caçar, dificulta ela se alimentar, dificulta ela voar, enfim. Então, ela está sofrendo, ela está sufocada, ela não consegue seguir a sua vida. E aí, o que ela faz? Ela vai lá, encontra um lugar especial, e lá ela começa a armazenar comida para um período de em torno de 5 meses. Ela identificando que ela tem comida para esse período, o que ela faz? Ela vai lá e começa o processo de renovação. Então, ela arranca pena por pena, unha por unha, e começa a bater o bico na parede até cair. E ali, ela fica durante um período longo de 5 meses, esperando as suas penas nascerem, as suas unhas nascerem novamente, e o seu bico novo nascer e crescer. E aí, quando ela se sente preparada, quando já não tem mais comida, ela precisa sair da sua zona de conforto, ela vai lá e dá um novo voo rasante, e vive mais 35 anos. E dessa forma, gente, a gente também tem a possibilidade de fazer essa renovação. E a Conexão Gaia, ela é isso. A proposta da Conexão Gaia é a gente fazer essa reconexão, essa renovação, esse momento especial que a gente pode presentear a gente mesmo, e é realmente um presente para vocês, aqueles que querem, escolhem fazer essa renovação, essa reconexão, é um presente. E ali, a gente parte de um ponto zero para uma nova vida, para uma nova perspectiva de vida. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, agora eu vou mostrar para vocês exatamente esse lugar onde a gente está, alguns ambientes especiais, e eu quero convidar vocês, para aqueles que querem estar junto com a gente nessa imersão, para entrar em contato comigo, e eu dou todas as informações. Mas antes, eu quero mostrar para vocês quem vai estar aqui comigo, participando dessa interação, dessa Conexão Gaia, que é uma das colaboradoras, a nossa professora de yoga, está aqui comigo, Fátima Gosman. Seja muito bem-vindo ao canal SS por Gaia, Fátima. E a Fátima fez um tour aqui comigo, e agora eu vou deixar para você se apresentar um pouquinho, e falar o que você sentiu aqui desse ambiente, do que é o Vila Ventura. Oi, muito prazer, para esse pessoal maravilhoso aí do Conexão Gaia. Nossa, o lugar aqui é muito especial, e das muitas atividades maravilhosas que eu acabei aqui acompanhando, que vai ter na Conexão Gaia, o yoga vem também para fazer essa integração, né, do ser com a totalidade que somos, né. É isso, o lugar é muito especial. Então, Fátima, vamos fazer um tour agora no Vila Ventura, para o pessoal, então, conhecer um pouquinho os espaços onde a gente vai ficar? Você topa fazer esse tour comigo? Sim, com certeza, o lugar aqui é muito especial. É realmente mágico, só vivendo. Então, gente, fica o convite. Nós vamos, então, agora, eu vou mostrar um pouquinho de cada espaço, vocês já estão vendo, olha só o espaço gostoso que tem aqui. O Vila Ventura, ele tem espaços multifuncionais, onde a gente consegue ter várias dinâmicas, ao qual a gente conecta, ao qual a gente se entrega, ao qual a gente pode realmente fazer esse momento de autoconhecimento, de expansão da consciência, porque esse é o foco. Aqui a gente vai ter treinamentos, vai ter cursos, vai ter yoga, vai ter momentos de relaxamento, bem-estar e muito mais. E é a proposta da Conexão Gaia para vocês. Agora eu vou mostrar um pouquinho de cada pedacinho do Vila Ventura. E esse é um breve tour aqui sobre o Vila Ventura. E, claro, que tem muito mais espaços aqui multifuncionais, que vai fazer a diferença para a gente fazer toda uma conexão. Além de colocar agora os depoimentos de algumas pessoas que já fizeram essa experiência com a gente, eu vou colocar também os melhores momentos da Conexão Gaia que ocorreu em 2021. E aí você decide se você quer estar com a gente ou não. Tudo bem? Então vamos lá para os depoimentos? Meu nome é Natália. Eu vim aqui fazer um breve relato da minha participação na Conexão Gaia. E foi maravilhosa. Várias experiências. E eu posso dizer que foi... Não foi um encontro. Foi um reencontro de almas. Foi realmente uma conexão. E eu achei maravilhoso. Oi, pessoal. Hoje é domingo, dia 21 de março. São quase quatro horas. E a gente tem o encerramento desse encontro maravilhoso que foi a Conexão Gaia. Meu depoimento aqui é só dizer o quão maravilhoso foram esses dias que passaram voando, voando. Eu saí daqui mais leve, me conhecendo melhor e com muitas velhas, novas amizades muito fortalecidas. Gratidão, Michele. Gratidão a todos que estiveram presentes por terem proficiado esse momento. Gratidão a eles. Olá, pessoal. Eu sou a Ivete. dos criadores de mudança, participando aqui do Conexão Gaia. E venho aqui expressar a minha eterna gratidão a Michele e a cada alma desse grupo maravilhoso e da segregora fantástica que foi criada aqui hoje, nesses três dias. Esse lugar magnífico, essa energia benéfica, esse amor dimensional, né? Extra dimensional. E dizer que eu estou muito feliz. A experiência foi única. A oportunidade foi única. E expressar minha eterna gratidão ao universo que gentilmente e de forma tão misteriosa, tão providencial fez com que cada alma eu encontrasse, cada alma, cada centelha divina ligada à minha alma. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, única. E só gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. E eu levo daqui grandes emoções. Eu levo daqui grande experiência. Levo daqui força, levo coragem, levo muita sabedoria. Porque esses encontros realmente são maravilhosos, né? E dizer que eu amo cada um de vocês. Dos criadores de mudança e cada uma dessas almas magníficas que participaram do Conexão Gaia, março de 2021. data marcante na minha vida e um divisor de águas. Gratidão, gratidão, gratidão. Oi, pessoal. Meu nome é Cristina e eu estou participando do Conexão Gaia. Só tenho a agradecer a todos da equipe. Foi maravilhoso. Gratidão. Meu nome é Eliane e eu estou aqui no Hotel Vila Aventura participando da Conexão Gaia. E eu só tenho uma palavra para definir tudo que foi vivenciado aqui neste momento. Foi mágico. E tivemos uma grande expansão de consciência de que todos somos um em amor e luz. gratidão, gratidão, gratidão do meu coração para o seu coração. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. E hoje começou o meu ano. Minha gente aqui no Conexão Gaia, no Hotel Vila Aventura. Estou aqui com a Michelle Ivernier e toda a turma dos criadores de mudança, mais os professores que vieram, nos auxiliaram e nos deram esse conhecimento, essa oportunidade, essa experiência maravilhosa, indescritível. Eu não tenho palavras como passar para vocês, a não ser dizer que venham e que façam, que tirem a sua própria experiência, o que é maravilhoso. É assim, uma coisa que vai ficar para sempre no coração de vocês. Um grande beijo no coração de todos. Então, pensa um fim de semana maravilhoso que eu passei, ainda estou passando, em companhia de pessoas maravilhosas, nesse lugar aqui, que é tão maravilhoso quanto o curso que eu estou fazendo da Conexão Gaia, com a Michelle Ivernier. Nosso curso maravilhoso, um curso que realmente faz a diferença na vida da gente. O curso foi dividido em duas, dois finais de semana, justamente para não acumular pessoas em função da pandemia. E eu sou muito grata de estar aqui, muito grata a Michelle Ivernier e toda a sua equipe da Conexão Gaia, que nos proporcionou um fim de semana incrível, que realmente faz diferença na nossa vida. Muita gratidão, muita gratidão, Marcel, que são vários terapeutas, junto com a Michelle, que estão fazendo esse trabalho maravilhoso. Gratidão, professor Carta Muita. É difícil de falar, mas é ok. Maravilhoso. Gratidão, Dani. Gratidão, Mana. Gratidão, Marcel. Vocês são maravilhosos. O trabalho de vocês é incrível. E a gente está aqui, ainda, meu encantado com esse lugar. E aí, gente? Gostaram? Eu espero que sim. Então, se vocês quiserem, para aqueles que querem fazer essa conexão com a gente, é só entrar em contato diretamente comigo, através do meu WhatsApp, que está aparecendo agora, ou na descrição do vídeo, ou acessar conexaongaia.com.br, obter todas as informações, saber sobre a programação. E eu quero dizer que eu vou ficar muito, muito, muito feliz de receber você, aqui no Rio Grande do Sul, no Eco Resort Vila Aventura, para fazer essa conexão com a gente. Um beijo no coração, fiquem com Deus. E eu amo vocês. Namastê. E até os próximos vídeos. E aí, gente? Tchau, tchau.